Mano, tamo quase perdendo o voo, véi. Vambora, vambora. Olha, ó, B. Tamo quase perdendo o voo, mano. Caralho. Rapaziada, um dia antes da viagem, mano. Vou tentar virar aqui o micro... Mano, vou virar aqui pra vocês verem o horário. Eu vou sair dias... Mano, eu vou sair dia 6 do 6, rapaziada. E graças a Deus, ó, minha avó tá me ajudando a arrumar as coisas. Fala aí, vai dar um salve, ó. Oi, tô conseguindo, só tá faltando a toalha. Eu fui ver uma mala, mano, pra comprar a mala, rapaziada. Ela tá R$1.000, mano. Uma boa história, ó. Mano, R$1.000 é a passagem que eu paguei, véi. Pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês como a minha mãe tá, véi. Já mostrei minha avó. Vamos mostrar como é que minha mãe tá a reação dela pra mim ir lá, mano. Primeira viagem sozinho. Olha aí, a mãe. Ô, mãe, vamos fazer uma pergunta aqui pros fãs. Como é que você tá se sentindo, mano? A primeira viagem, tá se sentindo bem? Como é que você tá se sentindo? Fala aí. Feliz. Não é o melhor do que nada. Orgulhosa. Mano, você acha que vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo? Vai, vai dar tudo certo. Não tá falado. Vambora. Até o gato passou aqui, rapaziada. Vou sentir saudade de você, vilão. Mentira, vou não. Mas eu vou sentir... É nóis, rapaz. Eu vou cortar pra quando eu tiver pra amanhã. Eu já vou bater a mão aqui, ó. Já vou aparecer ali. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Mano, tamo quase perdendo o voo, véi. Vambora, vambora. Olha, ó. Tamo quase perdendo o voo, mano. Rapaziada, eu consegui embarcar. Agora eu tô sem minha mãe, mano. Tô sozinho aqui no aeroporto. Cara, eu tô com o maior medo, mano. Tipo, não sei nem o que eu tô fazendo aqui mais. É mó paz. Como é que o nosso tá? Tranquilão com a vida, graças a Deus. Aí, rapaziada, ó. Tamo da altura das nuvens, véi. Vê se dá pra ver aí. Mano, a altura das nuvens. Eu tô tentando focar com o microfone, mas não sei que tá muito, muito barulho aqui, véi. Tô tentando dar uma gravada. Não sei se vai pegar, véi. Olha isso, rapaziada. Não sei se tá pegando a minha voz, tá ligado? Mas, mano, o que que é isso? Tomara que tenha saído a minha voz. Não me joga no estúdio que fica facinho. Não corta minha mão pra meu copo tá cheio de roda, salo e coisas a mais. A fuma chegou, o dinheiro gerou, mas ainda sou o mesmo de uns anos atrás. Pia na favela, olha a viadura. Bate adrenalina e ela ama uma aventura. Calcinha da frente, eu entro em chamas. Senta que tá doce. Aí, rapaziada. Eu já cheguei de viagem, mano. Tô no outro dia aqui, mano. Tô em frente à casa da pessoa já, mano. Eu já tô em frente e, véi, eu tenho que contar uma coisa pra vocês que aconteceu na viagem, mano. Mas, galera, tava tudo dando errado pra mim não vir aqui pra essa cidade, velho. Eu saí de São Paulo pra vir aqui pra Goiás, véi. Tava tudo dando errado pra mim não vir aqui, tá ligado? Calma, velho, mano. É... O... O primeiro... O primeiro, né, veio de ônibus. Acordei nove horas, mano, e vim até... E fiquei até uma hora dentro de um ônibus, sendo que era pra ficar só até umas onze horas. Pegou muito trânsito em São Paulo, tá ligado? E no meu voo, velho, mano, eu vou deixar até umas imagens aí. Eu e minha mãe desesperados, rapaziada, pra pegar o voo, mano. Por causa que era a primeira vez que eu viajei de avião, tá ligado? Primeira vez que eu saí de São Paulo sozinho, mano. É, rapaziada, mas não sabia, mano. Que, tipo, tinha um monte de seta. Tinha seta pra lá, tinha seta pra cá, tá ligado? Tinha, porra, A, B, não sei o quê. Não, não entendia nada, tropa. Aí nós saí perguntando pra todo mundo, parecia doido e minha mãe lá, tá ligado? Daí que minha mãe foi comigo pra eu não passar essa vergonha sozinho, mano. Então, rapaziada, sem enrolação, eu já vou entrar na casa da pessoa, mano. E vou mostrar a casa aqui pra vocês, mano. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí, vamos ver, rapaziada. Ô, de casa! Tem de nós. Opa, opa, não pode mostrar o rosto, calma, opa. Já passei pela pessoa, já, rapaziada. Vou mostrar a casa dela pra vocês, mano. Olha isso aqui, tropa. Isso daqui é só o começo, só. E, mano, lá pra lá tem um campo de futebol, mano. Será que eu posso mostrar aqui dentro, rapaziada, da casa? Vamos entrar. A pessoa tá atrás de mim aqui, tropa. Ainda não pode estar revelando ainda, ainda, tropinha. Mas olha aqui, mano, a casa aqui. Pega a visão, tropa, ó. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Mano, tem muito quarto aqui, velho, do céu. Nem sei qual quarto eu vou ficar, mano. Provavelmente vou... Eu nem sei, tá ligado? Olha aqui, tem vários... Olha o tamanho dessa TV, velho. É o quê? O quê que é... Mano, olha o tamanho dessa TV aqui, velho. Acho que é 300 polegadas, mano. Acertou, miserável. E pra lá tem mais... Eu acho que tem mais umas pessoas que eu tô ouvindo uns sons, tá ligado? E, mano, vamos pra parte que vocês não acreditam, velho. Vamos pra parte que vocês nem acreditam, rapaziada. Essa pessoa que eu vim aqui visitar, mano... Eita, cara, aí, cachorro ficou bravo. Calma aí, cachorro. Essa pessoa aqui que eu vim visitar, mano, tem um campo de futebol na casa dela, mano. Tô descendo aqui pra vocês verem, que não é fake, velho, ó. Tem um campo de futebol. Ó a piscininha ali. Ó a piscininha ali. Bota a música do Pose, caralho. Pô a sininha aí, churrasca. Família tocável. É, não. Bota aí, tem que... Bota aí, editor. Tá brincando comigo? Aqui, rapaziada, ó. Essa casa aqui também faz parte da casa da pessoa, mano. Então nós já pode entrar tranquilo, tá ligado? Só não pode mostrar a placa ali do negócio. Mas olha aqui, tropa. Ó a piscininha. Eu vou pedir pra essa pessoa já abrir a piscina pra mim, tá ligado? Piscininha, piscininha que eu não mostrei ainda. Mano, já tem que tirar aquela camisa, né? Tá feio, boy. Tá feio. Isso me deixa triste, meu irmão. Vambora. Vamos entrar nessa piscina aqui. Botar a roupa aqui. Será que eu já chego dando um pulo? Ou não sei, rapaziada. Vou chegar dentro de pouco em pouco. Pra ver se ela é muito gelada. É verdade. Ah, tá boa. Será que dá altura pra mim daqui? Ok. Ah, tá muito gelada. Ela vai daqui ficar muito gelada. Vou chegar pulando direto, rapaziada. Não, não dá. Ah, regola. Mano, rapaziada, vou dar um pulo aqui. Se eu morrer, acabou o vídeo, tropa. Se inscreve no canal pra pegar um milhão. E meus filhos saber que eu tenho a placa, tá ligado? Então já é bom se inscrever aí. Que vá que eu morro, né? Aqui pulando. Então se inscreve aí pra mim pegar a placa de um milhão, tropa. Tamo junto. E esse é por vocês aí. Eu não faria isso. Ah! E aí, boy. Tá lindo, boy. Isso me deixa muito encantado. Eita, porra. Caralho, minha. É gelada, hein, mano? Mano, tem até uma cama elástica ali, cara. Que que é isso, tropa? Uma cama elástica, velho. Primeiro pá. Aqui tem o quê? Uma churrascaria. Parece ser uma churrascaria isso daqui. Uma mesa pra uma família de 15 pessoas. Eita miséria, o tamanho dessa mesa aqui, rapaziada. Uma mesa de pinbolinho também. Caralho, tropa, mano. Tô muito ansioso pra mostrar quem é essa pessoa. Se você já sabe quem é. Mano, o que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que é uma menina ou um menino, mano? Nessa casa aqui, tá ligado? Olha, que cama elástica. Caralho, rapaziada. Tem um campo aqui. Vamos dar uma olhada no campo que eu quero mostrar minhas habilidades de futebol pra vocês, mano. Olha, rapaziada. Eita misericórdia, mano, ó. A bola tá com um pouquinho de barro, mas não tem problema, rapaziada, ó. Vou mostrar um pouco da minha habilidade pra vocês, já que eu tô aqui, né, ó. Pega a visão, tropa, ó. Ô, senhora, que... Ó, vou acertar a travessão. Se eu acertar a travessão, você deixa o like. Se eu não acertar a travessão, eu passo pulando em cima, tomando água na bunda ali daquele negócio ali. Mostra ali. Se não, eu tomo água na bunda daquele negócio ali se eu não acertar, hein. Vambora. Acho que agora eu vou acertar. Caralho, rapaziada, ó. Tem que passar, tem que passar. Uma borboleta, gente. A pessoa da casa aqui, rapaziada, vai ficar muito brava, né, não fazendo isso. Mano, basicamente, mano, a casa é essa, tá ligado? Eu não mostrei mais a casa ainda, mano. Vocês vão saber nos próximos vídeos. Então, rapaziada, essa foi minha viagem, tá ligado? Mano, foi muito longa pra chegar até aqui. Eu tava lá nas nuvens, mostra as nuvens. Eu tava lá, rapaziada, planando. Aí eu cheguei no chão. E é isso, tropa. Deixa o like no vídeo, ó. Mas agora eu acerto o travessão. Cara, aí. É nóis, tropinha. Tamo junto. Já vou revelar quem é a pessoa, hein. É nóis. Tchau.